Olá, sejam bem-vindos a Expo Willa, edição 2024. Em Angola há 12 anos, no mundo há mais de 200 anos. Somos a maior companhia neste momento a operar no país. No Agro estamos a preparar um pacote de apoio para a agroindústria e também para a agricultura propriamente dita. Entretanto, já temos o agroseguro de saúde para os empresários agrícolas e para os trabalhadores comigo. Olá a todos, bem-vindos ao nosso stand na Expo Willa, este ano a 32ª edição, a edição que tem o lema Abra o Caminho para o Futuro. Temos uma cabine de teleconsulta, onde os nossos visitantes podem fazer uma primeira consulta através dos nossos sistemas eletrónicos que estão instalados nessa cabine com o enfermeiro, com um técnico de saúde preparado para o efeito, onde vai fazer uma ligação com o nosso médico que vai atender o cliente e onde ele vai sentir a sua preocupação tratada diretamente por um profissional de saúde, um profissional de excelência, como todos aqueles que trabalham na fidelidade. Temos ainda para apresentar o nosso seguro Vida Agricultor, é um seguro que está dentro da ótica do programa desta exposição. Temos também o Vida Crédito, um seguro de crédito que nós fazemos, quer para crédito pessoal como também para crédito de habitação. Ainda assim temos o Vida Fiche, estamos a promover este ano o Vida Fiche. Temos os acidentes de trabalho, o nosso seguro de acidente de trabalho para as empresas, para os empresários. Temos o seguro alto, o seguro onde a fidelidade, como sabem, é a seguradora número um em Angola. Temos o nosso seguro de mercadorias transportadas, onde faz todo o sentido ser apresentado nesta província, uma vez que esta província é uma província exportadora, quer para fora do país como também para as outras províncias. Quero agradecer a visita de todos. Gostaria que passassem pelo nosso stand onde temos novidades, onde podem interagir com os nossos técnicos e ter informações formulizadas sobre qualquer tipo de seguro. Muito obrigado e bem-vindos à Expo Willow. Estamos seguros para que a vida não pare. Tchau, tchau. Tchau, tchau.